Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Galera, o movimento de entrada nas criptomoedas realmente está crescendo. Você está vendo aí o preço despencando? Como que está crescendo, Marlana? Gente, a gente anotou pra caramba aqui as baleias financeiras entrando nas criptomoedas. As baleias financeiras fazendo compras parciais enquanto está tudo caindo. E tem muita gente comprando a queda. Tem muita gente comprando a queda. Mas o interessante é que as criptos, embora elas ainda não sejam utilizadas no nosso dia a dia, embora você não vá comprar um pão com criptomoedas, não seja muito comum, uma coisa que a gente percebe é que, principalmente os serviços online, você está conseguindo pagar com criptomoedas. O Jefferson, que eu imagino que ele ainda está trabalhando com o Rodrigo, do Dash Dinheiro Digital, que na verdade agora virou o canal Rodrigues Digital. E eu pagava ele com criptomoedas. O Rodrigo, que trabalha comigo, várias vezes eu pago ele com criptomoedas, o do grano no bolso. A Ilana, que apresenta vídeo aqui no canal também, criptomoedas. E olha só isso daqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. 44% dos trabalhadores ouvidos em pesquisa global gostariam de trabalhar no metaverso. Ou seja, a galera está com interesse em trabalhar com esse sistema. E você trabalhando no metaverso especificamente, por consequência, você ter o seu pagamento em cripto é um pulo. Olha aqui. Freelancers da Argentina, Nigéria e Brasil são os que mais recebem salários em criptomoedas. E a grande pergunta é, por que não? Ah, porque vai ter oscilação de mercado e tudo. Mas é que está. Principalmente os profissionais autônomos. Principalmente a galera que trabalha sem garantias, que é o meu caso. Ah, eu recebo em criptomoedas, quando tem anunciantes, essas coisas todas. Normalmente recebo. Então assim, por que não? A gente já está acostumado com risco. Poxa vida, em 2018 eu larguei meu emprego. Eu saí de um trabalho que eu ganhava mil e... Não, eu já estava ganhando uns dois mil reais lá, eu acho. Pra... Porque o meu emprego estava me impedindo de ganhar dinheiro. Então eu sou muito mais não ter os dois mil garantidos, mas ter uma projeção de lucro bem mais alta e poder ter liberdade de fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Essa é a grande vantagem. E as criptomoedas tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com esse tipo de molde. Por que? Os profissionais, eles conseguem... Aliás, as pessoas conseguem a liberdade através das criptomoedas. Porque nós temos o Estado, que tem uma ação centralizada. O Estado, ele decide quando vai fechar um banco, né? No caso da Ucrânia, né? Fechar os bancos lá, o pessoal não pode sacar o dinheiro. O Estado decide quanto que você vai pagar de imposto. Ah, mas eu não acho justo. Ué, dane-se. A gente que decide, você que obedece. Assim que a coisa funciona. Se não obedecer, multa, prisão, apreensão de bens, todo tipo de coisa. E quando você trabalha com criptomoedas, você está trabalhando com um ativo que não é do Estado. Então, pela ética, você não deve nada ao Estado. Pô, eu fiz um... Vamos supor, eu editei um vídeo para alguém. O cara me mandou aí 100 BUSD. Ou o cara me mandou um AVAX, que seja, de pagamento. Pô, o que eu devo para o Estado em relação a isso? Poxa, eu já paguei o imposto da energia elétrica. Já paguei o imposto referente à minha casa. Já pago o imposto toda vez que eu compro roupa, toda vez que eu compro alimento. E ainda eu vou ter que pagar imposto do dinheiro que eu recebi pelo trabalho, que eu não tive ajuda nenhuma do Estado para cumprir? É óbvio que não. Claro que o Estado vai falar, o Estado não liga para a ética, ele vai falar que sim, você tem que pagar o imposto. Mas a ética diz que não. Aí você decide, né? O que você segue? Se você segue a orientação estatal, ou se você segue a orientação do que é certo, né? Fique aí a seu critério. E tomara que aumente mesmo, pessoal. Porque eu não vejo que para agora vai crescer a aceitação do Bitcoin como moeda de troca. Pelo menos não em relação a produtos. Mas em relação aos serviços, eu acredito que isso daí é bem mais plausível. Muito obrigado por ter assistido e até mais.